Adobe Illustrator CC, inserindo imagens externas. Quando você deseja trabalhar com imagens externas dentro do Illustrator, nós temos três formas, tá? Menor arquivo, inserir, ok? Você não vai abrir, ele vai abrir apenas arquivos vetoriais daqui, extensão AI de Adobe Illustrator. Inserir aqui, ou você pode arrastar diretamente uma imagem. Deixa eu pegar aqui a Pictures. Você pode arrastar essa imagem diretamente para cá, né? Ou Ctrl C de um da internet, por exemplo, e você pode colar aqui dentro. Pois bem, ela vem assim. Dessa forma que ela está aqui, significa que esse arquivo, ele está vinculado com o arquivo original, ou seja, aqui. Eu posso trabalhar com ele desta forma aqui, tá? Editar ele, eu consigo tamanho, eu consigo editar texto em cima dele, fazer o que eu quiser, tá? Lembrando que é interessante você sempre criar uma camada nova para cada item, né? Dois cliques você renomeia a camada, enfim, padrão. Só que é o seguinte, se você deixar dessa forma aqui, vai ficar mais leve o seu arquivo. Só que se esse arquivo for removido daqui, tá? Aqui vai dar problema depois. Ou no final de tudo, você vai precisar... Na hora de você mandar esse arquivo, por exemplo, esse arquivo, esse projeto que você tem aqui, uma revista, um flyer, um cartão, não sei, para alguém, para a pessoa analisar o arquivo .ai, né? Que é a Adobe Illustrator, você vai ter que mandar esse arquivo junto. Ou você vai empacotar aqui, ó, que a gente vai ver depois, tá? Que é você criar um pacote disso aqui. Agora, se você quer que esse arquivo fique fazendo parte aqui do Adobe Illustrator, que você não quer que, ah, que ele fique vinculado com essa imagem aqui, por exemplo, que se eu apagar sem querer, eu tenho que fazer isso, você manda incorporar. Você vai incorporar. Agora ele vai fazer parte aqui do programa, só que vai deixar o teu programa um pouco mais lento, tá? Porque ele está trabalhando com essa imagem interna. Antes era apenas um link, entre aspas, digamos assim. Então, essa é a diferença. Aí, depois que você inseriu a imagem aqui, depois que você trouxe a imagem, a gente vai fazer o seguinte. Basicamente, é essa a diferença, né? De você incorporar ou não. Que é importante. Importante você saber isso, mas também vai deixar o teu trabalho um pouco mais pesado. Aí nós temos algumas opções aqui, ó, tá? Da nossa imagem. Nós temos aqui, ó, a opção padrão. Nós temos alta fidelidade da fotografia e baixa fidelidade. Se a sua imagem está com baixa qualidade, não significa que ele vai ficar com mais qualidade você clicando aqui. Não. Significa a imagem original. Agora, se eu pegar baixa qualidade aqui, ó, baixa fidelidade, ele vai deixar a imagem com menos cores. E quando você incorpora, se você incorporou essa imagem, ele vai ficar mais leve para você trabalhar, digamos assim. Aí, depois de pronto o seu trabalho, né, tá pronto, vou mandar para a impressão, vou mandar para o cliente, aí você volta aqui, aliás, aqui, e você volta a deixar ela com alta qualidade. Então, ele vai melhorar. Vai deixar o padrãozinho que estava antes. Aí está. Ok? Aí nós temos outras opções aqui, ó. Nós temos a opção de três cores, seis cores ou dezesseis cores. Três cores vai deixar a imagem bem ruinzinha. Essa imagem não é muito colorida, né? Então, pode ver que ela ficou com cores mais pardas, ó. Se você pegar aqui, por exemplo, seis cores, vai aumentar um pouquinho mais os tons. É muito pouco, né? Para você analisar uma imagem, tem milhões de cores em uma fotografia. Para eu deixar apenas três, seis ou dezesseis cores. Olha só dezesseis cores, como é que ficou também. Ficou um pouquinho melhor. Ficou quase que um vetor. Aí nós temos tons de cinza. Ah, mas e se eu voltar a imagem para o original e depois trocar para tons de cinza? Não, ele já está aplicando sobre o original, tá? Ele não está aplicando um efeito sobre o outro. Imagem preto e branco. Tá? Então, ele vai pegar aqui a... Onde tem tom, ele vai deixar preto. Onde não tem, onde é muito clarinho, vai deixar branco. Preto e branco. Isso aqui é... É quase que um esboço, né? De arte. É praticamente quase igual ao preto e branco. A gente chama isso de arte esboçada. É um esboço. Aí nós temos aqui ainda silhueta, né? Pôr do sol. Como é que ficou desse jeito, cara? Eu estou voltando aqui, mas não é aqui que eu quero, tá? Aqui eu quero... Posso escolher, digamos, se eu quero só outlines, ó. Eu quero só... Ah... Source, imagem, imagem original, né? Ó. Mas é aqui que a gente trabalha, tá? Aqui eu deixo ele traçando o resultado. Isto. Ó. Vou pegar de novo aqui a auto-fidelidade pra você ver. Ok. Olha só. Se a gente analisar aqui, ó. Nós temos partes claras e partes escuras. Essa camisa dele também, ó. Se você olhar aqui, ó. Ela se dilui com a parte clara. Então ele separa bem o que é claro e o que é escuro. E na hora de fazer esse silhueta, é assim que ele faz, ó. Tá vendo, ó. Ele pega e separa, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, ó. Eu vou inserir aqui, ó. Place. Place. Eu vou pegar a imagem e tem uma imagem aqui já recortada sem o fundo. Tá? Essa aqui, ó. PNG. Place. Eu vou deixar o tamanho assim, ó. Vamos ver. Ah, cara. Ctrl Z. Cliquei aqui, não é. Ó, não incorporei, tá? E eu vou pegar aqui, ó. Silhueta. Pode ver que agora já ficou diferente, né? Porque não tem aquele fundo que tá mesclando com a imagem, tá? Então ele conseguiu separar. Ok. E aí nós temos o Line Art, que é a parte da borda. E nós temos o Technical Driving, que é praticamente igual, só que ele tira um pouquinho, tá? Eu peço que você insira várias imagens aí, que cada imagem vai te dar uma resposta diferente. Ok? Aí é o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Ctrl Z, Ctrl Z, que é mais rápido. Isto. Aí nós temos a opção de máscara. Mas eu vou incorporar pra sair esse Xão de cima aqui. Porque esse X é pra dizer que ele tá... Que não tá incorporado, tá? Eu vou incorporar ele aqui, ó. Belezinha. Saiu aquele X fora. Eu vou precisar a opção de máscara. Máscara. Aí eu tenho dois modos. O que é que faz a máscara? A máscara, como o nome diz, nós queremos uma máscara por fora dessa imagem. Por fora eu digo assim, da imagem. Porque a minha imagem não é só isso aqui, ó. Porque a minha imagem original, ela tinha um fundo aqui e ela foi só você png com o tamanho original junto. Mas não tem problema também. Olha só. Quando eu pego o modo máscara, pode ver que apareceu aqui. Eu posso colocar uma cor de preenchimento. Vou colocar aqui, digamos, um... Sei lá, vou colocar um laranja. Ó. Vendo? E vou colocar uma cor de borda. Borda. Borda, 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 borda. Vou colocar aqui um... Um azul escuro. Vou aumentar o tipo de borda. Modo máscara. Mas por que ele pintou atrás? Porque essa imagem é transparente. Ela é um fundo png. Então ele veio transparente. Posso até colocar aqui, traz um degradê. Posso colocar um padrão. Vendo aqui, ó. Porque ele é um png. Ele é um transparente. Então eu posso fazer isso aqui. Aqui eu posso fazer isso. Tá? Agora, isso no modo máscara. Agora, se eu pegar o modo aqui, ó. Editar Contents. Que é editar a imagem. Agora já estou na imagem. Então se eu pegar a ferramenta seleção direta aqui, ó. Ó. Pode ver que eu estou deslocando a imagem. A minha máscara, a minha forma atrás continua. Então eu posso deixar ele mais pra cá, por exemplo. Vendo que bacana, ó. Ó. E ainda posso pegar essa forma aqui. E deixar ela bem doidona, né. Vou pegar aqui, ó. Tá. Posso reduzir ela. Posso deixar ela no cantinho aqui. Dentro da minha máscara que eu criei atrás. E essa imagem de trás, por ela ser uma máscara, né. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo pegar esse canto aqui, ó. Né. Eu consigo deformar ela, ó. Então eu posso brincar. Já que ela é uma máscara. É uma forma. Então eu entrei no modo máscara da minha imagem. Né. Aqui, ó. Ó. Seleciono ela inteira. No modo... Seleciono inteiro aqui. Né. Aí se eu quiser... Se eu... Voltei aqui pro modo editar contents. Que é editar a imagem original. E se eu quiser eu posso aqui, ó. Foto pai filho. Né. Então eu posso dar, por exemplo, relincar ela. Ok. Eu vou relincar ela. Então eu posso chamar ela de novo. Aqui, por exemplo. Place. Elevei a imagem original. Com tamanho original. Ou eu posso vir aqui assim, por exemplo, ó. Eu vou relincar. Ou eu posso editar a original. Né. Ele levou pra um programa... Um programa de edição. Aqui ele trouxe pro... Pro foto punch. Punch aqui do Windows mesmo, né. Ó. Não. Mas eu quero religar ela. Eu vou religar ela com uma outra imagem. Posso? Posso. Não. Eu vou usar essa imagem agora aqui, ó. Que tal a imagem... O fundo original. Place. Aí está. Trouxe agora a imagem original. Aí de novo eu posso incorporar. Posso modificar os traçados aqui atrás. No botão direito aqui, ó. Nós vamos selecionar... Nós vamos isolar, né. Aí nós isolamos. Agora eu pego só a parte de trás e apago. Apaguei. Aí eu posso voltar aqui pra imagem original. Ok? Então essas são algumas formas de a gente trazer aqui. Agora na próxima aula vamos ver como colocar essa imagem dentro de uma forma. Colocar dentro de uma estrela, dentro de um objeto qualquer. Isso aí, então. Espero que tenha gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. tutorial. Tchau.